Fala pessoal, aqui é o Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a influência das redes sociais nas nossas vidas. É praticamente impossível hoje em dia a gente encontrar uma pessoa que não tem rede social. Então, a pessoa às vezes não tem Facebook, mas ela tem Instagram, ou ela não tem Facebook e Instagram, mas ela utiliza, consome conteúdos do YouTube, ou ela participa de algum tipo de fórmula específica, em alguma coisa que ela gosta, enfim, é praticamente impossível a gente achar alguém que não participe de uma rede social através da internet. É uma coisa muito comum hoje em dia, se viralizou isso aí, viralizou principalmente nos últimos 10 anos, o acesso à internet está cada vez mais facilitado, a gente tem os aplicativos nos smartphones, então é uma coisa que a gente tem que conviver com. Bom, eu duvido que você, que você está me acompanhando aqui no YouTube, também não utilize Instagram, utilize Facebook, utilize outras redes sociais, eu duvido que você seja uma pessoa que não tem nenhuma rede social. Eu, por exemplo, estou o tempo todo colocando conteúdos no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, essa é a forma que eu encontrei de me conectar com vocês. Então, a gente está mostrando aqui, no nosso caso, uma forma positiva de se utilizar nas redes sociais, tá certo? Eu queria fazer uma reflexão nesse vídeo sobre alguns efeitos, algumas coisas que as redes sociais causam nas pessoas, em mim, em você, em qualquer pessoa que utilize, e principalmente nas pessoas que utilizam em excesso. Em primeiro lugar, o que eu percebo é uma perda de foco muito grande. As pessoas, elas perdem o foco ao realizar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de trabalho, perdem o foco para ir mexer numa rede social, para ir ver as notificações, principalmente as pessoas que utilizam aplicativos e deixam ali as notificações abertas, né? Então, o tempo todo que alguém curte uma foto dela, que alguém comenta uma foto dela, essa pessoa recebe uma notificação e isso gera uma perda, uma perda de foco muito grande. Então, as pessoas costumam perder, parar o trabalho que elas estão fazendo, para ir lá ver o que está acontecendo na rede social, mensagem que elas recebem. Então, o tempo todo, as pessoas estão perdendo o foco, se distraindo por conta das redes sociais. O WhatsApp também se inclui nisso. Eu te aconselho, principalmente se você está estudando, para passar no concurso público, que você regule isso, discipline isso, tá? Você tem que fazer uma disciplina consciente disso. Tem aluno que fala para mim, Tenente, eu vou vender meu celular, eu vou ficar sem rede social, o senhor acha que é o caso? Eu não acho caso, tá? Por que eu não acho caso? Porque é uma medida muito extrema. Então, quando você faz uma medida muito extrema, você tende a voltar atrás, você tende a recuar. É como se você... é como quando você está um pouco acima do peso e você decide fazer um regime, fazer uma dieta. E aí, muitas pessoas, elas decidem fazer uma dieta muito extrema. O que acontece? Normalmente, elas não duram uma semana, duas semanas, no máximo. O ideal é que você mude devagar, de forma consciente. Então, regula o tempo que você vai utilizar nas redes sociais. Então, na nossa plataforma, por exemplo, eu falo isso sempre com os alunos, a gente utiliza a técnica Pomodoro, a metodologia de ensino do Pomodoro. E aí, o que é que essa técnica, ela fala? Que, basicamente, você faz ciclos de estudo, de 25, 20, 25 minutos de estudo focado, por 5 minutos de intervalo. Então, nesse intervalo, você pode ir lá, mexer na sua rede social rapidinho, sair do seu quarto, andar. Deu 5 minutos, beber uma água. Deu 5 minutos, volta para o estudo. Você tem que ter essa disciplina consciente. Você tem que aprender a ser consciente. Então, pede seu celular, bota ele no silencioso, tira ele do local onde você está estudando, coloca lá na cozinha, começa a estudar. Deu 25 minutos, o que é que você faz? Coloca um cronômetro lá, enfim. Deu 25 minutos, o que é que você faz? Para, vai lá na cozinha, paga umas 10 flexões, bebe uma água, olha suas redes sociais rapidinho, volta para o estudo. Então, dessa forma, você consegue se policiar, se disciplinar de uma forma consciente. Você tem que aprender a se disciplinar de forma consciente. Outra coisa que eu percebo é que as pessoas costumam se comparar com outras pessoas. E é lógico, nas redes sociais, nós só mostramos o que a gente quer. Dificilmente alguém vai pegar uma conta de... uma gaveta cheia de conta vencida e vai mostrar para você nas redes sociais. Ela vai mostrar o restaurante que ela foi, ela vai mostrar a coisa nova, o telefone novo, o tênis novo que ela comprou. Ela vai mostrar as partes boas da viagem que ela fez. Dificilmente as pessoas vão mostrar o lado negativo da vida delas. E isso faz com que, quando alguém está muito viciado ali em rede social, ela está o tempo todo olhando a vida, o lado positivo da vida das pessoas. Isso faz com que ela passe a se comparar com aquele lado que as pessoas querem mostrar. Então, a gente não se compara com outra pessoa, a gente se compara com o que a outra pessoa quer mostrar para a gente. E isso é muito negativo. Isso é muito negativo, porque você acaba achando que você é um merda, que você é uma pessoa que não tem sucesso, uma pessoa sem objetivo, uma pessoa ridícula. Por quê? Porque as outras pessoas só estão mostrando o que elas querem para você. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Lembra, as pessoas só mostram aquilo que elas querem nas redes sociais. Dificilmente elas vão mostrar o lado negativo da vida delas. Dificilmente elas vão mostrar as coisas ruins que acontecem com elas. Então, muito cuidado com isso, principalmente se você é mais jovem. Cuidado. Principalmente se você fica seguindo Instagram, Facebook, canal no YouTube de celebridades, de pessoas muito famosas, pessoas que têm dinheiro. Muito cuidado. Primeiro, tenta analisar como é que essas pessoas criaram essa fortuna. Como que era a vida dessas pessoas lá no começo? Então, tenta crescer com a história dessas pessoas. Como é que essas pessoas, muitas delas tiveram uma história de superação. Então, tenta aprender com isso. E não simplesmente comparar a sua vida com o que ela é agora. Então, por exemplo, se você gosta de tecnologia e de repente você quer montar uma empresa. E o seu ícone é o Bill Gates. O seu ícone é o Bill Gates. Não adianta você se comparar com o Bill Gates de hoje. O cara é bilionário, o cara tem sucesso. O cara tem diversos projetos sociais. O cara é uma pessoa de sucesso. Então, se compare ao que ele era lá atrás. E mais do que isso, estude a história dele. É importante que você estude a história das pessoas que atingiram sucesso. E tente mimetizar, imitar coisas que aquela pessoa fez e que deram certo. Tá certo? Essa é uma técnica que você tem que aprender a fazer. Então, aprenda a ser influenciado pelo lado bom das pessoas. Uma terceira coisa que eu observo, pessoal, é a questão das influências negativas. As influências negativas, elas se espalham muito rapidamente nas redes sociais. Então, se o cara quiser começar a falar um monte de besteira, ele fala num canal no YouTube. Certo? E rapidamente, milhares, centenas de milhares de pessoas vão ter acesso a isso. Então, muito cuidado. Nem sempre aquela pessoa popular nas redes sociais é a pessoa ideal para te influenciar. Tá certo? É que nem o seu colégio. Aquele cara ali mais descontraído, que está sempre com várias pessoas ao redor. Nem sempre essa pessoa vai ser a melhor visagem para você. Tá? Então, saiba procurar as pessoas que vão te influenciar. Tá certo? As pessoas que vão te dar informação. Porque o que você coloca na sua cabeça é o que sai pela sua boca e é o que sai nas suas ações. Então, coloque coisas boas na sua cabeça. Cuidado com as influências negativas nas redes sociais. Isso é muito, muito, muito importante que você aprenda desde cedo. Principalmente se você é jovem, tem 15, 14, 16, 17 anos. Muito cuidado com as pessoas que você segue nas redes sociais. Beleza, pessoal? Então, reuni aqui algumas coisas que eu acho importantes sobre esse tema, redes sociais. Se você gostou, curte o vídeo e deixe o seu comentário aqui abaixo. Fala o que você achou sobre esse tema. Tá certo? Fala o que você acha. Como que as redes sociais têm afetado a sua vida. Porque não são só coisas ruins. Tem coisas muito boas nas redes sociais. Eu sigo diversas pessoas nas redes sociais que agregam muito valor à minha vida. Que trazem mensagens importantes, que agregam valor à minha vida. Então, não só existem coisas ruins. Eu acredito, inclusive, que existe muito mais coisa boa do que coisa ruim na internet, nas redes sociais. Mas, você que tem que ser a pessoa mais preocupada em procurar as coisas boas. Tá certo? Então, preocupe-se com as pessoas que você deixa te influenciar. Beleza? Me segue lá no Instagram, tá? Thiago Henrique, underline 20 mil. Lá eu estou sempre colocando diversos conteúdos, dinheiramente, para você. Principalmente que sonha em seguir carreira militar. Beleza? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, seja muito bem-vindo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Brasil acima de todos.